O tema do Estúdio News de hoje é o gás natural. Para conversar com a gente, temos aqui o Luiz Cabral, CEO da Ecogem. Luiz, obrigado pela participação aqui, um prazer tê-lo no Estúdio News. Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite. Luiz, queria começar primeiro com um parâmetro geral, né? O gás natural, há alguns anos, era uma grande chance de economizar. Qual que é o cenário atual? Lembrando que a gente tem um país, um dos maiores produtores envolvidos justamente na guerra da Ucrânia. Como isso afetou o mercado do gás natural até aqui para nós, brasileiros? Na verdade, a guerra da Ucrânia, não sei se afetou muito o mercado nacional, né? Nós temos aqui, ainda tem muito gás no Brasil. O Brasil é um grande produtor de gás natural. Agora, a gente tem alguns problemas, né? A gente tem alguns problemas regulatórios, a gente tem alguns problemas de distribuição. Então, infelizmente, hoje o gás ainda não chega onde deve chegar. O preço está muito alto, então, por vários motivos aí, o gás poderia ser muito mais importante do que ele é hoje. Hoje, é o famoso custo Brasil, ou seja, a falta de infraestrutura faz com que o gás natural não chegue na ponta, no cliente, e isso acaba encarecendo toda a linha? Esse é um dos motivos, né? Eu acho que tem outros, tem a questão de marco regulatório, tem uma série de conjunturas aí. Mas a questão de infraestrutura, sim, é muito importante. Hoje, a gente tem disponibilidade de gás, depois do pré-sal, então, tem muito gás, principalmente, inclusive, na Bahia de Santos. Mas a gente ainda tem falta de infraestrutura. Está muito concentrado na Petrobras. A gente também não tem muito investimento hoje por causa de não ter marco regulatório, não ter o mercado livre para gás. Está tudo em estudo ainda, mas ainda não saiu, na verdade. Então, acaba afetando, sim. A gente não tem muito gás ou duto, então, extrai o gás e vai mandar para onde? Então, não chega na ponta, não chega na indústria. Claro que tem algumas maneiras de se fazer, ali que é fazendo gás ou comprimindo, mas a falta de infraestrutura acaba sendo um complicador. E hoje, quem a gente pode dizer no Brasil que são os maiores usuários, justamente, do gás natural? A indústria é um grande usuário. Bom, a gente tem o gás na residência, a gente usa, eu uso, você usa, então, o botijão, o próprio gás natural para uso doméstico. Mas eu diria que, em grande escala, a indústria. Aí você tem toda a indústria que usa calor para gerar alguma coisa. Então, por exemplo, gerar vapor ou para fornos, as grandes metalurgias, indústria de cerâmica, alimento que usa muito vapor. Então, você queima gás para gerar vapor, você pode fazer uma cogeração. Então, a indústria, em geral, é um grande consumidor de gás. E como qualidade de combustível, o gás natural, se comparado a outros combustíveis e a outras energias? Como que a gente pode qualificar ele? Bom, vamos lá. A gente pode classificar combustíveis fósseis, e aí está o gás natural, e aí vem óleo, por exemplo, vem o petróleo. Entre os combustíveis fósseis, o gás natural é o mais eficiente, e é o que menos polui. Então, é super importante para a indústria. Temos o problema, sim, da infraestrutura, mas é muito importante para a indústria. Agora, a gente tem alternativas. Hoje, está muito na moda, é muito em pauta a questão da SG. Não é nem moda, na verdade, isso é uma questão de sobrevivência mesmo e de preservação do ambiente, do nosso planeta. Então, a SG é a pauta. E aí a gente tem alguns combustíveis que substituem o gás natural com alguma vantagem. Por exemplo, biogás. Então, o biogás, que nada mais é que um gás gerado naturalmente, por exemplo, de aterro sanitário, quando você tem um aterro sanitário, gera um gás. Esse gás, muitas vezes, antigamente era jogado à atmosfera, que é super prejudicial, porque tem muito metano, contribui para aquecimento global. Hoje, você utiliza esse biogás para queimar e gerar energia. Então, esse é o biogás, que é de fonte renovável, não é fóssil. Então, é uma alternativa. E ainda falando do biogás, antes de a gente entrar nas outras alternativas, o uso desse biogás é de maneira simples ou ele requer também uma infraestrutura? É simples. Porque, na verdade, é o seguinte, você pode captar esse biogás na geração. Então, eu falei, por exemplo, de aterro sanitário. Você tem o aterro sanitário, ali o gás já é gerado naturalmente. O que você faz é uma infraestrutura para captar esse gás e ali mesmo você queima. Então, é simples, não é nada muito complicado. E, na verdade, você, usando aquela expressão antiga, mata dois coelhos em uma cajada só. Porque antes, você jogava esse gás e não aproveitava e jogava ele na natureza. Agora, você reutiliza para justamente dar atividade a ele e também de maneira natural. Exatamente. Imagina a vida das pessoas que moravam ali no entorno. Aquele cheiro, aquela poluição, o gás indo para a atmosfera. Hoje, você canaliza, você pega, evita esse problema, evita o aquecimento global ou diminui o aquecimento global porque você não joga para a atmosfera e gera energia elétrica. Você pode gerar energia elétrica, você pode tratar esse gás e virar um biometano. E aí, você pode também usar para outras finalidades, pode comprimir, pode fazer uma série de coisas. Então, de uma geração natural, vamos dizer assim, você acaba resolvendo um problema que a gente tinha e gerando energia de forma mais sustentável. Então, o biogás é uma das alternativas. E quais outras alternativas que a gente tem? Você tem biomassa, que estão muito ligados. Mas biomassa, eu estou falando muito, por exemplo, de resíduos de alimento. Então, você pode ter resíduos de, sei lá, pode ser cana-de-açúcar. Então, o bagaço da cana-de-açúcar que você queima pode gerar vapor, pode gerar eletricidade. Você pode ter caroço de açaí que você pode queimar, você pode gerar vapor, pode gerar eletricidade. Você pode ter resto de alimentos. Então, você vai para uma indústria alimentícia, por exemplo, resto de qualquer coisa produtiva ali, ketchup, maionese, seja o que for, você pode colocar num biodigestor, pode gerar gás. Esse gás pode ser queimado, pode ir para o forno, pode gerar eletricidade. Então, biomassa é um outro combustível bastante em pauta hoje em dia. Claro. E Luiz, me explica uma coisa. Você mencionou, as empresas estão olhando, até por uma necessidade do mundo, para isso. Mas há entraves também ou dificuldades, assim como a gente tem as dificuldades de infraestrutura aqui do gás natural, para conseguir fazer isso? Às vezes, o receio ou por falta de legislação, isso acaba atrapalhando a evolução dessas opções também ao gás natural? Eu diria que sim, mas está melhorando bastante, Gustavo. A questão de regulamentação, principalmente de aterro sanitário, eu acho que está resolvido. A gente tem algumas limitações, sim, mas muito mais de ordem técnica e de disponibilidade. Por exemplo, quando eu falo de biomassa, você queimar um caroço de açaí é diferente de você queimar um bagaço de cana, que é diferente de queimar, por exemplo, pino de eucalipto. São técnicas diferentes, então você tem que ter esse aspecto técnico bem resolvido. Além disso, falta, às vezes, a matéria-prima. Quando eu falo de, por exemplo, eucalipto, a gente tem que falar de eucalipto renovável, senão eu não vou destruir floresta para queimar, para poder gerar energia. Então, quando a gente fala de reflorestamento, ou seja, floresta renovável, de repente você tem uma indústria de celulose que tem um consumo muito grande em um determinado momento, então acaba flutuando o preço dessa biomassa. Então, eu diria que é muito mais aspectos de mercado do que regulatórios. E ainda pegando esse ponto, qual é a vantagem de investir justamente nessas novas oportunidades em contrapartida ao gás natural? Até porque imagino que a infraestrutura do gás natural, essa que a gente começou, de gasodutos, até de retirada do gás, é muito mais complexa ou não? Não chega a ser complexa. Na verdade, eu acho que tem que ter vontade e investir em infraestrutura. Eu acho que isso vai acontecer. E o gás natural vai ser, sim, já é importante e eu acho que ainda será bastante importante. porque eu vejo que muitas coisas têm acontecido e eu acho que a gente vai ter mais abundância de gás natural e, de repente, esse preço pode cair. Mas as outras biomassas e biogás também são extremamente importantes, eu acho que muito mais pelo aspecto de sustentabilidade, porque a gente está falando de combustíveis não fósseis. Então, na questão ESG, na questão sustentabilidade, na questão até de resolver alguns problemas que a gente tem hoje ou tinha no passado, quando você não usava. Como é que você descarta esses resíduos industriais? Como é que você descarta o bagaço de cana? Tudo bem, tem uma série de finalidades, mas eu acho que a gente acaba resolvendo alguns problemas e gerando energia, gerando utilidades de forma mais sustentável. E quando a gente fala nessa transição energética, ela já está ocorrendo aqui no Brasil ou a gente está muito distante de outros países mais evoluídos? Não, a gente está ocorrendo aqui no Brasil, sim. O Brasil tem uma característica que a nossa matriz energética é bem limpa. Já é muito mais limpa comparada com os demais países. E a gente tem outra característica, que a gente tem abundância de algumas coisas, de alguns materiais, vamos dizer, de alguns componentes que são precisos para esse tipo de biomassa ou biogás. E até o sol, energia solar, por exemplo. Então, o Brasil tem abundância de sol em alguns lugares do país, principalmente centro-oeste para cima. Tem abundância de biomassa, tem abundância de biogás. Então, o Brasil hoje está bastante avançado nesse aspecto. Tem aumentado muito. A nossa matriz energética tem mudado bastante. Aumentado a energia eólica, tem aumentado a energia através de biomassa, biogás, etc. Então, a gente está no caminho e se destacando. Luiz, eu vou pedir uma licença para chamar um rápido intervalo. A gente vai fazer essa pausa. Na volta, falar muito mais sobre o gás natural, sobre também esses outros tipos de gases que têm ajudado também a expandir o segmento. Mas depois, em um rápido intervalo, não sai daí. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Estúdio News está de volta. Eu sigo aqui com o Luiz Cabral, CEO da Ecogem, para falar mais sobre gás natural. Luiz, eu queria entender um pouco sobre a eficiência energética do gás natural e como isso tem impactado até nos seus clientes, nas demais indústrias. A gente falou sobre a dificuldade do gás natural aqui no Brasil, mas ele tem um papel muito importante hoje no mundo aqui e no Brasil, justamente nessa eficiência energética. Você mencionava as qualidades do gás natural comparado a outros combustíveis fósseis, não? Sim, o gás natural, entre os combustíveis fósseis, é o mais eficiente. Então, é importante. E falando de eficiência energética, eu acho que a gente vem, então, pensar muito na questão ESG ainda, né? É importantíssima a questão de eficiência energética. Então, não só o combustível, mas a maneira com que se utiliza ele. Então, o gás natural é importante, os outros, biogás, biomassa e tudo mais. Agora, é tão importante quanto o combustível a maneira de se utilizar. Utilizar de forma eficiência, forma eficiente. Então, eficiência energética, sim, é um grande desafio no Brasil. Até porque o parque hoje que a gente tem instalado é bastante ineficiente. E essa ineficiência está ligada justamente a essa nossa falta de estrutura, esse atraso nosso na estrutura e ainda pegando esse gancho. Com essa gama de possibilidades, essa que você citou relacionadas ao gás e também as outras energias limpas. A gente, entre aspas, tem uma vantagem se comparado a outros países, mas a gente não está sabendo aproveitar essa vantagem? Eu diria que a questão de eficiência energética é muito mais ligada à questão de instalações, de como utilizar, do que do próprio combustível. O gás natural é eficiente. O biogás também. Então, a gente tem hoje combustíveis eficientes. O que a gente não tem é a maneira eficiente de consumir esse combustível. Então, por exemplo, na indústria, o que a gente tem é um parque industrial ainda muito antigo e acaba sendo ineficiente. Não por culpa do combustível, mas a maneira com que se aplica o combustível, a maneira com que se gera utilidades. Então, eu acho que uma vertente bastante importante daqui para frente é trabalhar nessa eficiência energética. Não só como gerar a utilidade, mas como gerar essa utilidade de forma mais eficiente. E não está só ligado ao combustível, sim na maneira como se faz. Luiz, a gente mencionou no começo, o senhor mencionou justamente o custo elevado do gás natural e as dificuldades. Isso tem sido um empecilho para as empresas investirem mais, produzirem mais? E há uma previsão de quando esse custo pode baixar e que fatores que ligam a esse custo? Ou seja, a entrada da biomassa pode ajudar a baratear? Não, não pode? Na verdade, sim, é um empecilho. O preço do gás natural hoje inviabiliza qualquer tipo de geração ou cogeração na indústria. O preço do gás natural está muito caro em relação a outros combustíveis. Então, por exemplo, hoje a indústria está trocando alguns boilers, algumas caldeiras a gás por caldeiras a biomassa. Porque o custo da biomassa hoje no Brasil chega a ser, o custo da geração do vapor, a biomassa, na verdade, chega a ser metade do preço. E é muito por causa do combustível. Então, se houver, e eu acredito que vai haver, tem vários sinais aí de que a regulamentação virá, vai ter um mercado livre de gás logo, logo. Se tiver mais disponibilidade de gás natural, o preço tende a cair. E aí a importância do gás natural aumenta. E como seria esse mercado livre? Porque é uma regulação que se fala, mas é muito complexa. Como funcionaria esse mercado livre? E até pegando, ele está ligado de alguma forma a essa questão que hoje tanto se fala de emissão menor de carbonos, de uma eficiência? Justamente está ligado a isso? A emitir menos carbono? Não. Na verdade, o mercado livre, você tem o mercado regulado hoje, que é o mercado que é regulado. É tudo preso na Petrobras. Principalmente na Petrobras. E o que se espera é que tenha uma liberação para outros investidores, que a gente chama de mercado livre. Hoje, já tem na energia elétrica. Você tem o mercado regulado, mas você tem outras empresas que podem gerar de forma centralizada e fornecer essa energia no mercado livre, que é muito mais barato. Então, o que se espera é que tenha essa regulamentação também para o gás. Já se fala de mercado livre há muito tempo, mas eu acho que mais um ou dois anos isso deve acontecer. A questão de poluição, de efeito estufa e tal, não tem a ver com o mercado livre. Na verdade, o gás natural, assim como todo combustível fóssil, ele tem sim uma emissão de CO2, que acaba contribuindo para o efeito estufa. Mas é muito pior você jogar um metano, por exemplo, de um biogás na atmosfera, do que você tratar ele e ter só o CO2. Então, é muito pior. Então, hoje, quando a gente fala de descarbonização, não existe nada perfeito. O que a gente tem é que ponderar, fazer uma compensação. Então, o que é menos nocivo para a atmosfera. E é assim que a gente vem trabalhando. E pegando esse gancho, como que a tecnologia hoje tem auxiliado justamente essas decisões de talvez escolher o melhor combustível ou combustível mais eficaz para cada segmento? Então, na verdade, a tecnologia hoje está indo muito na questão de SG. Então, que tipo de combustível, que tipo de aplicação a gente pode utilizar que seja menos nocivo para a atmosfera? Então, o biogás é menos nocivo do que o gás natural. A biomassa também é menos nociva. Você fala de energia solar. Você está usando a energia solar para te gerar energia elétrica. Então, é muito mais sustentável. Tem problemas? Claro que tem, né? Por exemplo, energia solar, o que você faz com os painéis daqui a pouco? Então, tudo tem alguns percalços. Mas é muito mais sustentável do que um combustível fóssil. Essa energia renovável e o que a gente tanto fala, você acredita que ainda vai ficar presa nos próximos anos muito mais para o setor produtivo, industrial, do que para a vida do cidadão comum? Ou seja, a gente viu há alguns tempos, justamente a questão dos painéis solares, ou seja, as pessoas até preocupadas com isso, mas o custo inviabilizava. Então, na sua visão, primeiro haverá no setor produtivo e aí ela vai se popularizar? Ou qual é o cenário que a gente pode vislumbrar? Na verdade, Gustavo, isso já está no consumidor final, no varejo, vamos dizer assim. É super importante no setor industrial, sem dúvida nenhuma, produção e tudo mais, mas hoje você já vê no varejo o que, por exemplo, geração distribuída, solar. Então, você tem fazendas onde você constrói solar, placas solares, você gera aquela energia e você joga na rede de distribuição. E o consumidor pode comprar aquilo. Então, tem muitas empresas hoje que já vendem energia distribuída solar. Então, já está chegando no varejo e é uma energia muito mais sustentável. Pode ser solar, pode ser eólica, pode ser de biogás, pode ser de qualquer fonte. Isso está se popularizando. Uma expressão que você usou aqui há pouco com a gente, eu queria também aprofundar, a cogeração do uso do gás. O que significa isso? Como é que funciona isso para os usuários? Cogeração é quando você gera mais de uma utilidade. O que é utilidade? Utilidade pode ser energia elétrica, pode ser vapor, pode ser água gelada, pode ser água quente. Então, é uma forma de engenharar uma solução onde você pode ter mais do que um entregável. Então, por exemplo, você pode queimar o gás natural, vamos colocar uma indústria alimentícia, você pode queimar o gás natural, não, vou dar um outro exemplo, melhor. Você pode, na verdade, queimar o gás natural e gerar energia elétrica. Quando você gera essa energia elétrica, você tem uns gases quentes de escape. Você pode pegar esses gases e tratar e gerar outros componentes. Você pode gerar água gelada, você pode gerar água quente, você pode gerar vapor. Então, se você gerar vapor, você pode colocar na linha de produção. Se você gerar água gelada, você pode colocar no ar-condicionado. Então, isso é o que chama de cogeração. É quando você usa um combustível e você gera mais do que uma utilidade. Ou seja, é quase circular, você fica, você não perde nada, você aproveita tudo. Exatamente, você reaproveita aquilo que você tem no sistema. Então, você tem gás quente, aproveita, gera outra coisa. Dessa outra coisa, você pode gerar uma outra. Então, você engenheira, faz uma engenharia para poder utilizar tudo que você tem ali de recursos. E esse tipo de cogeração, esse tipo de, vou dizer, vou usar até a palavra, de inteligência no uso da energia, ele ainda fica muito preso a grandes empresas, grandes companhias, médias, pequenas. As pequenas podem se aproveitar também? Podem, podem sim. Hoje, a cogeração, ela está muito mais em indústrias de médio, pequeno porte, algumas de grande, mas mais médio e pequeno porte. Shopping center ainda usa bastante também cogeração. Alguns shoppings usam bastante. Então, é uma aplicação bastante interessante, que depende muito do preço do gás natural, né? Porque, num shopping, por exemplo, você não vai pôr uma caldeira de biomassa, meio que inviável. Então, você tem que ter um preço atrativo do gás natural para poder fazer essa cogeração. A mesma coisa, um edifício comercial. Existem edifícios, sim, com cogeração, mas o preço do gás é essencial. E só voltando para a gente encerrar esse nosso papo, principalmente sobre o preço, a perspectiva para médio, longo prazo, é esse preço se estabilizar onde está, é descer? E isso, a gente falou um pouquinho, mas eu queria, por último, também entender o quanto pode dificultar, justamente, o crescimento de alguns setores. Eu acho que, na verdade, o preço do gás natural, ele tende a cair. É uma coisa que eu acho que é inevitável. Já tem caído. E já tem caído muito mais pela disponibilidade. Eu acho que o gás hoje está muito mais disponível, apesar de não ter ainda toda a infraestrutura que a gente espera que tenha, mas ele já está mais disponível. Vai ter muito mais regulamentação daqui para frente. A gente espera de novo que tenha o mercado livre. E quando tiver o mercado livre, tem mais competição. Se tiver mais competição, provavelmente o preço deve cair. E aí fica muito mais atrativo. Então, o que a gente espera é que daqui para frente, de fato, o gás natural se torne um pouco mais relevante como um combustível de transição energética. E tem uma questão também de importância, imagino, até para o país. Ou seja, uma questão de sair na frente, essa importância do gás natural e saber como utilizá-lo para essa transição. É superimportante. É um recurso que nós temos. Então, na verdade, hoje a gente importa muito mais gás do que exporta. Apesar de ter muito gás. Apesar de ter muito gás. Então, a gente importa da Bolívia, por exemplo. Tendo muito gás hoje aqui por extrair. Então, o gás é superimportante numa transição energética. Se a gente tiver infraestrutura, se a gente tiver regulamentação, tiver disponibilidade de gás, ele é um combustível muito importante para essa transição energética. Até para ir para outros mais sustentáveis, mas tendo em abundância aqui, por que não utilizar? E é um país que já tem uma energia, como você tinha mencionado, limpa, se comparado a outros países, e tem esse potencial aí com gás. Exatamente. Luiz, infelizmente o nosso tempo acabou. Quero agradecer demais a sua participação aqui para falar sobre o tema, dar esse parâmetro geral sobre o gás natural e também sobre as outras opções ao gás natural. Obrigado e até uma próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado. O Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com o Luiz Cabral, CEO da EcoGem. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, também pelo Pay Plus e pelo nosso podcast. Eu te espero no próximo programa, na semana que vem. Tchau, tchau.